Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Os casos envolvendo o abatimento de drones em pleno voo estão crescendo dia após dia. E eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Caso você flagre um drone sobrevoando a sua residência, você tem o direito de abatê-lo? É o que você vai aprender hoje aqui na coluna drone. Nos enche de alegria saber que você está junto com a gente aqui na coluna drone. Moçada, muito obrigado pela sua presença. Vocês que curtem o nosso canal, vocês que gostam aqui do nosso conteúdo. É uma honra para mim, Mikael, para estar mostrando um pouquinho mais sobre o mundo encantado dos drones. Tanto para você que está iniciando do zero no mundo encantado dos drones, ou então para você que já é intermediário. Aqui é um lugar bem legal, que vale a pena você seguir aqui o nosso canal na coluna drone, clicando aqui embaixo, se inscrever. E também, claro, deixa um likezinho pessoal. Ajuda demais a gente a cada dia mais fomentar o nosso hobby. Fazer crescer o nosso hobby, trazer mais pessoas para dentro desse hobby. E assim a gente acaba atraindo cada vez mais empresas interessadas sobre esse nicho. E também, claro, ajudando a reduzir ou barateando produtos e peças. Isso é muito legal. Lembrando que hoje é um hobby, amanhã pode ser a sua profissão. Então, ó, taca o dedão aqui embaixo, se inscreva agora mesmo. Deixa um like também, claro, o sininho. Clica também nesse sininho aqui, que sempre que tiver alguma notificação legal, ou então cupons, descontos, essas coisas aqui, vocês vão ver aqui na coluna drone. Beleza? Moçada, é o seguinte, ó. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que nós começamos alguns dias atrás, que é sobre, nós tratamos sobre a situação que ocorre aí, com uma certa frequência, inclusive, quando nós estamos rolando com nossos aparelhos aqui, nossos quadricópteros. Deixa eu pegar aqui o meu X5 também, ó. E aí, de repente, os nossos drones, ele cai, ou então ele pousa, como no caso de drones premium, assim, que a gente chama aqui na coluna drone, eles pousam dentro de, ou caem simplesmente dentro de propriedades, tá? Dentro de casas ou propriedades, tá certo? É um vídeo bem legal, pessoal, que eu recomendo demais você assistir, porque, afinal de contas, isso acontece com todo mundo, né? Já acontece comigo, ó, muitas e muitas e muitas vezes, tá certo? Especialmente quando você está começando, tá certo? Então eu faço um convite aqui para você assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar ou no card aqui, ou então no final da tela, para você poder acompanhar, porque pode acontecer tanto com você, ou então para alguém que você conhece também. Mas hoje o tema é o seguinte, é uma continuação daquele tema inicial, que, inclusive, pessoal, gerou até um certo debate, né? Muito interessante, muito enriquecedor, eu achei muito bacana, em um dos inúmeros grupos que eu participo no WhatsApp relacionado a drones, tá certo? Da mesma forma que eu falei no vídeo anterior, pessoal, eu vou deixar bem claro algumas coisas importantíssimas. Primeiro, mais uma vez eu reforço que não quero ser, não quero monopolizar a razão, nem a verdade, tá certo? Afinal de contas, eu lembro vocês que eu não sou advogado, eu cursei direito, mas não concluí, ou seja, também, por causa disso, não prestei a prova lá da UAB, então eu não sou advogado, mas tenho contato com muitos advogados ligados à área do direito aeronáutico e também do mundo encantado aqui dos drones, tá certo? Então, não quero ser o dono da verdade, se você é advogado, se manja sobre drones também, a legislação que rege aqui o nosso nicho, fique à vontade, vai ser um prazer você enriquecer um pouquinho mais esse debate tão bacana, através aqui nos comentários, tá certo? Vale a pena também. E número dois, eu quero deixar também claro, pessoal, que a minha ideia aqui não é ficar mismiuçando a lei, não, não interessa isso, tá certo? O que interessa aqui é a gente apenas falar de um... Aqui é um bate-papo, uma conversa, tá certo? Mas, como quem já fez direito sabe que a gente tem que ir... Aquela coisa chata pra cacete que tem que fundamentar, né? Algum artigo ou então alguma situação, a gente tem que sempre fundamentar com base no que está regido na lei. Então, eu estou com as duas leis aqui, eu estou com o Código Penal e o Código Civil aberto aqui, e também o Código Brasileiro de Aeronáutica, tá bom? O resultado é o seguinte, ó, então vamos lá. O que que está acontecendo, pessoal? Qual foi o exposto em tela no nosso debate lá, na nossa conversa que nós tivemos em um dos grupos lá, foi muito bacana, que foi o seguinte, um cidadão, né, ele postou a imagem de um Mavic 2, eu vou colocar, vou tentar achar aqui alguma imagem, apenas pra mostrar, né, que o fato que a pessoa estava voando com o seu drone, e um cara, muito bom de mira, inclusive, meus parabéns, né, nesse ponto, meus parabéns, o cara foi lá e pei, sentou o tiro lá e acertou o diabo do drone, né? E isso, pessoal, gerou uma situação, assim, bastante interessante, um debate interessante, porque algumas pessoas defenderam que o tema, que o cara estava certo, e aí uma série de outras pessoas também defenderam, baseado no que rege os princípios da privacidade, não é? E outros foram um pouquinho, no sentido, assim, que vieram a, digamos assim, seguiram a minha linha de raciocínio, não é? Que não, você não pode fazer isso, certo? Não é porque o drone está levando a sua casa, você pode ir lá e dar um tiro, jogar uma pedra, etc. Tá bom? Então, o que aconteceu foi isso, o drone estava voando, o cara foi lá e, deu um tiro lá e acertou o diabo do drone, e o drone caiu dentro da casa da pessoa, tá? Você pode fazer isso? Bom, pessoal, a resposta é não, é claro que você não pode fazer isso. Aí você pode dizer assim, como algumas pessoas falam, não, como assim? O cara está voando em cima da minha casa, eu posso, né? Inclusive, em um ou outro debate também, acabou, alguma pessoa falando assim, não, o que está sobrevoando, uma pessoa falou, a pessoa falou assim, eu ouvi no áudio assim, eu comecei a dar risada, porque a pessoa falou assim, não, o que está em cima da minha casa é meu, então, se tiver lá um filme desse aqui, voando em cima da minha casa, e está sobrevoando a minha propriedade, eu posso sim derrubar. Não, você não pode derrubar o drone, se você derrubar o meu, você vai pagar, inclusive os honorários advocatícios. Brincadeiras à parte, pessoal, é o seguinte, por que você não pode fazer isso, pessoal? Um bom começo, é nós já começarmos aqui, falar sobre o código brasileiro de aeronáutica, tá certo? Porque é o seguinte, isso aqui, pessoal, esse treco aqui, com quatro motores aqui, hélices, é uma aeronave, tá certo? Isso aqui é uma aeronave. Se essa aeronave estiver voando, regularmente, ou seja, se estiver voando, então, isso aqui também é uma aeronave, se essa aeronave aqui estiver voando bonitinha, ou seja, se ela está registrada, né, no Lananaki, se ela está, por exemplo, ela está devidamente aí homologada, etc., e se ela estiver dentro daquilo que rege as leis, que já já a gente vai falar, sim, ela pode sobrevoar a sua casa, sim, tá certo? Porque é o seguinte, se você basear na mesma ideia que esse cara estava falando, que tudo que está em cima da casa dele, ele pode abater, então, por que ele não abate, então, um helicóptero? Por que ele não abate, por exemplo, um avião? Então, se um avião, se eu, por exemplo, estou no nível 380, lá no 38 mil pés, se eu sobrevoar a casa dele, então ele vai tentar derrubar? Não faz sentido, tá? Aí nós vamos lá, agora, aqui para o glorioso CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que lá no seu artigo 16, né, eu lembro você, tá? Que você pode, eu estou deixando a tela aqui para vocês, mas você também pode consultar em loco, tá bom? Basta você escrever no Google, CBA, ou então, Código Brasileiro de Aeronáutica, espaço, dá um espacinho, planalto, o primeiro link que aparecer lá, é a lei assim, nua e crua, tá? Que é o que vale na, é, pra gente, tá bom? Bom, no artigo 16 fala o seguinte, ninguém poderá opor-se, em razão de um direito de propriedade, que é o nosso caso, na superfície, né, ao sobrevoo da aeronave, sempre que essa se realiza, de acordo com as normas vigentes, tá certo? Então, esse é um excelente caminho, já, a gente já deixa aqui, por terra, essa, essa informação aqui, esse dado que, que a pessoa falou, que não pode, se tiver sobrevoo da saída da casa dela, ela pode abater, não, não pode, então já, começa por aqui, tá certo? Se, se acontecer aí o caso, já, né, bom, uma outra coisa também, pessoal, que a gente tem que relem, que nós devemos lembrar, é, que na verdade, assim, quem lembrou isso aí, eu, ah, quero deixar aqui bem claro, que essas informações que eu tô trazendo aqui, pessoal, mais uma vez, é, foi a colaboração dos meus nobríssimos colegas advogados, né, que me deu aí uma luz aí, um entendimento aí, sobre esse, esse, esse tema aqui, pessoal lá do grupo do, do direito aeronáutico, para drones, de drones, né, da UAB São Paulo, tá certo? Muito obrigado vocês aí, que colaboraram também, tá bom? bom, pessoal, é o seguinte, então, uma outra coisa, que a gente, se a gente quiser entrar um pouquinho, se o advogado, né, se acontecer isso aí, você entrar com, você entrar com recurso, então, se for citar, o, 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 a pedra, e derrubou o drone, a, e tenha ressarcir, os custos desse, ou da manutenção, ou então, da troca do seu equipamento, é, esse advogado, ou até mesmo você, é, tem uma outra linha de, que ele pode, você pode entrar também, tá certo? Que você pode atuar, que é o seguinte, se a pessoa, por exemplo, nesse caso que a gente, que eu citei agora há pouco, foi um tiro, né, aí a gente já sai aqui do código brasileiro de aeronáutico, o CBA, a gente agora vamos entrar no, nessa porcaria aqui, dessa, dessa lei aqui, do, estatuto do desarmamento, tá? É, não concordo com isso aqui, eu sei que pode até colaborar, com, com a minha, a minha tese aqui, né, com a minha sustentação, mas eu não concordo, tá certo? Mas lá pelo artigo número 15, vamos tirar esse, essa parte um pouco polêmica de lado, lá no artigo 15, inclusive é o que tá, é o que tá vigente, infelizmente, aqui, né, vamos lá então para o artigo número 15, que fala o seguinte, ó, disparo de arma de fogo, artigo 15, disparar arma de fogo, acionar munição em lugar habitado, ou em suas adjacências, em mídia pública, ou em direção a ela, desde que essa conduta, não tenha como finalidade, a prática de outro crime, pena, reclusão de dois a quatro anos, e multa, tá certo? e no parágrafo único, e no parágrafo único, deixa bem claro, que o crime previsto nesse artigo, aqui, número 15, é inafiançável, então, o que acontece é o seguinte, quando você, como cidadão, né, você, você tá na sua casa, aí você vê um drone lá, sobrevoando a tua casa, né, e você, acha, que ele está invadindo a sua propriedade, a sua, a sua privacidade, e você pega uma arma, e vai lá, pei, dá um tiro, e derruba o drone, ou não, derruba o drone, ou não, na simples tentativa, de você disparando uma arma de fogo, contra o equipamento, é, você acaba entrando aqui, no artigo número 15, do, desse, desse estatuto de desarmamento, tá certo? porque pessoal, é, você expôs pessoas ao risco, quando você deu esse tiro, ah, mas eu atirei pra cima, não importa, você expôs pessoas ali, a esse risco, tá certo? Então pessoal, e aqui, ah, agora vamos agora, entrar numa segunda, vamos assim, tipo, vamos pra uma outra coisa, um pouco mais ampla, nesse caso aqui, eu não vou me aprofundar muito, porque afinal de contas, é, é bem complicado, né, mas assim, a questão do direito à privacidade, né, o direito à privacidade, como você fala que o, é, como você vai, você dá um disparo, atinge o drone, o drone cai na sua casa, lá, né, porque o caso do, tá sobrevore na sua casa, né, é, e você alega lá pra, junto à justiça, etc, que você fez, legítima, vamos dizer assim, entre aspas, defesa, porque ele estava, infringindo o seu direito à privacidade, você tem que, provar, eu repito, você tem que, provar, que esse equipamento, sim, estava filmando a sua casa, ou estava, a câmera do equipamento, estava em direção à sua casa, detalhe, viu pessoal, essa prova, essa característica da prova aí, você tem que, não somente, provar que o drone estava filmando, mas que ele estava a mais de 30 metros de altura, que é o que a legislação, hoje, estabelece, tá certo, lembra aquele negocinho lá, dos 30 metros, que você tem que manter, de edificações, por exemplo, prédio, né, você tem que manter, no mínimo, 30 metros, mínimo, de distância, por causa, justamente, da questão aí, da violabilidade, do princípio, da privacidade das pessoas, tá certo, então, você tem que provar duas coisas, para você fazer isso, primeiro, que você tem que provar, que a pessoa estava voando, abaixo desse valor, de 30 metros, e dois, você tem que provar, que o cara, estava filmando, a sua casa, provar filmando, até pode ser, até factível, porque falando de contas, o drone, no caso desse, que a gente comentou, o drone foi abatido, e o drone caiu, dentro da propriedade da pessoa, ok, ok, tá, porque é só tirar o cartão de memória, e avaliar, ali, as imagens, ali, tá certo, ele pode avaliar, né, agora, a questão assim, qual a altura, que o drone estava, essa informação, não está aqui, no cartão SD, né, às vezes, você consegue essa informação, lá no rádio, tá certo, então pessoal, é uma coisa muito delicada, não é assim, ah, eu vou fazer, eu vou, eu sou machão, não sei o que, não, não é bem assim, se acontecer com você, tá, eu repito, se acontecer comigo, eu fazendo isso aqui, eu estando com o drone, tudo bonitinho, fazendo tudo certinho, sim, eu vou fazer com que esse cara, pague meu drone, tá certo, nesse caso aqui, nós estamos falando aqui, de um drone de 2.500 reais, barato, mas às vezes, você pode estar com o Mavic Air, você pode estar com o Mavic Pro, né, você está com o Mavic Air 2 aí, um drone de 10 mil reais, cara, né, e eu não vou deixar barato, se acontecer, eu não vou deixar barato, é por isso, pessoal, que eu falo aqui, e a gente, nós que somos, é, fazemos aqui conteúdo, para, sobre esse caso, sobre esse caso aqui, é, a gente faz questão aí, de mostrar, falar um pouquinho, e, e, mostrar o que é certinho, né, nem sempre a gente consegue, tá, pessoal, mas a gente procura, sempre informar, o certo, o correto, tá, que é o que, primeiro, mantém as altitudes, pessoal, né, não vamos dar, não vamos dar, 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 dar bobeira, não vamos marcar a bobeira aí, fazendo as coisas erradas, né, vamos fazer o certinho, é 30 metros, vai, mantém os 30 metrinhos, tá certo, de, de, de residência, pessoas, enfim, tá, ah, outra coisa, você vai manter a, você vai fazer, esse, esse caso que eu comentei, agora, pessoal, é, acaba, pulverizando, essas, essa conversa, que eu ouço, demais nos grupos, né, que o pessoal, quando fala assim, ah, o drone pesa menos de 250 gramas, ufa, não precisa, não preciso, cadastrar na NAC, ai, que graças a Deus, o pessoal fala assim, como se fosse uma doença, cadastrar uma droga de um drone, na NAC, um negócio que dura 10 minutos, pessoal, tá certo, então, você tem o seu Mavic Mini, ele, hoje, tá, essa, toda essa, bagunça, porque ele pesa mais, ou pesa menos, 250 gramas, não importa, cara, pegou o seu drone, cadastra esse diabo desse drone, na NAC, aí, e vai voar mais tranquilo, você vai ter subsídios, na hora de acontecer, caquinha, igual essa daí, tá certo, agora, se imagina assim, se você, como é que você vai, você vai conseguir, fazer essa, essa solicitação, de, de, você recebeu o seu drone de volta, o seu equipamento de volta, o seu produto de volta, o valor, né, a reparação do dano, se você não tá com o drone homologado, se você não tá com o drone, regulamentado, se você tá voando abaixo, né, abaixo aí, dos 30 metros, se o seu drone não tá cadastrado, nem na NAC, entendeu, pessoal, por que que é importante, a gente tá voando sempre certinho, certo, eu sei, não é fácil, pessoal, eu sei, não é fácil, às vezes a gente quer fazer um long range, às vezes a gente quer fazer um voo, acima de 120 metros, mas ó, procura, tenta, e você consegue, sempre que vá certinho, dá sim, certo, pessoal, beleza, e uma última coisa, que eu, que eu preciso lembrar aqui, nessa situação, né, se acontecer com vocês, de alguém derrubar, através de alguma coisa, uma linha de pipa, pedra, bolada, tiro, tentar derrubar o seu drone, e de repente, esse drone, cair dentro da casa, dessa pessoa, né, porque, eu tô deixando, inclusive agora, pra vocês aí, um exemplo, tá, o que que nós estamos vendo aí, eu usei como exemplo, uma escola, tá, essa escola, que vocês estão vendo aí, né, uma escola, que eu, lá perto da casa, da, da minha tia, e aí, eu usei como exemplo, vocês reparem, que a escola, é, o ponto ali, é a, é a, é o pátio ali, né, a escola, certo, mas se vocês olharem assim, na vertical, o drone está sobrevoando casas, só que nesse caso aí, a altura que eu tô voando, né, é em torno de 40 metros de altura, 40, 45 metros de altura, tava ventando pra caramba, mas, mais ou menos, nessa, nessa faixa aí, vocês estão vendo, que o drone está realmente, sobrevoando a região ali, não é, sobrevoando as casas, não é, mas eu tô voando homologado, tô, tô voando com o drone, na, 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 tô, 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 tô voando acima dos 30 metros, tô, eu estou voando em contato visual, com o drone, todo momento, porque eu tava, decolei exatamente, quase que embaixo ali, da escola, sim, estou visual com o drone, a todo instante, então, pessoal, na verdade, eu tava nem voando em FPV, eu tava fazendo, eu coloquei o orbit flight ali, olhando o drone visualmente, mesmo, cada linha de pipa, né, é, então, pessoal, tá tudo certinho ali, aí você vê, que o drone está, sobrevoando-se em várias casas, aí um cara vai, derruba o drone, e o drone caia, em cima de alguma dessas, dentro aí, da propriedade dele, né, que às vezes, a pessoa está, não tá nem filmando, a casa do cara, o cara está, nesse caso, que eu comentei, agora há pouco, o cara estava fazendo, uma filmagem, de uma, que ele ia vender a casa, o cara estava filmando, a casa dele, para vender a casa dele, e o outro foi lá, e pum, sapecou um tiro, no equipamento do cara, bom, no caso aí, de acontecer, de repente, o drone cair, e vir, na hora do, do, do disparo, então, do abatimento, ele cair, dentro da propriedade do cara, aí, vai entrar, tudo aquilo, que nós falamos lá, no outro, no outro vídeo, onde a gente falou, que basicamente, sobre o sequestro, de, de, bens móveis, por, por alguém aí sim, que simplesmente, não quer devolver, o equipamento, por isso que vale a pena, você assistir esse vídeo aí, já já, vai aparecer aqui o card, o vídeo aqui na tela, para vocês, assiste que vale a pena, tá certo? E uma outra coisa, que vai ficar, para finalizar mesmo, esse vídeo, muito importante, que é para, essa situação aqui, que eu estou falando, e a outra situação também, seguinte pessoal, adquira, o bom hábito, tá? Aqui está a caixa, aqui do meu filme, a caixa do meu filme, está aqui, tá? Eu coloco aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui para vocês, está aqui a caixinha, eu sei que não vai dar para mostrar, mas aqui, eu enfio aqui, aqui dentro, aqui no, entre a, a caixa e essa, e essa shellzinha aqui, que protege o drone, e eu coloco, a nota fiscal do drone, tá certo? Procure andar, eu esqueci de falar no outro, mas procure andar, com a nota fiscal do seu drone, ah, mas eu comprei na China, não importa, o invoice, porque no invoice, ele consta ali, o seu nome também, e o valor do drone, ou seja, é mais uma prova, que você tem, de você, né, você puder ali, provar ali, que o equipamento, é seu, você pagou por ele, e não quem, está se negando, a impedir a entrada, para você resgatar, o seu drone, então não quer, te devolver o drone, que ele acabou de abater, tá certo? Assiste outro vídeo lá, que vale a pena, que linka muito, com esse aqui, que a gente está fazendo hoje, tá certo? Então pessoal, fechando então, o que é que eu faço, tá, o vídeo já está longo, mas, o que é que eu vou fazer, caso eu veja, um drone sobrevoando ali, a minha casa? se você tem suspeita, que esse equipamento, ele, ele esteja, irregular, né, fazendo uma coisa irregular, melhor dizendo, tá certo? Ou seja, ele está voando abaixo de 30 metros, se você suspeitar, não atire, não jogue nada, não, você chame a polícia, tá certo? Chame as autoridades, tá certo? É isso que você tem que fazer, e não, e as autoridades é que vão se deslocar, para tentar localizar, ou então localizar essa pessoa, e fazer, e eles sim tem como, as condições legais, né, o Estado, autoriza-os, a apreender o equipamento, a solicitar a visualização das imagens, a solicitar o black box, né, ou seja, as informações, de qual altura, naquele waypoint, que ele está fazendo, o orbit flight, etc e tal, as autoridades, né, ele vai levar para o delegado, e o delegado vai fazer essa, essa análise aí, tá certo? Então, não faça isso, não faça você fazer justiça com a própria mão, não, solicite a presença policial, caso você suspeite, tá, que o drone está fazendo aí, coletando imagens, em cima da sua casa, da sua filha tomando um banho de sol, da sua esposa dentro de casa, etc, tá, chame a polícia, por isso que é tão importante, você pegar esse vídeo aqui, e encaminhar nos seus grupos, tá certo? Vale a pena, pessoal, porque afinal de contas, quanto mais informações, melhor para todos nós, certinho? Então, pessoal, curte drones, goste do assunto, então se inscreva agora mesmo, aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo para vocês, e a gente se vê, no próximo vídeo.